Tive uma ideia, hein? Que tal só esse mundo e fazer outro? Fazer outro. Aqui, esse é um criativo. Pronto normal. Deixa eu ativar isso daqui. Ativar isso daqui. E pronto. Agora eu vou criar esse mundo. Ok. Oh, o que é isso? Entrou no jogo? O que é que entrou no jogo agora? Estou contrário. Ei! 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 Oi! Caralho! Meu Deus! Esse bicho anda pelo menos. Deixa eu pegar madeira. Você quer seguir no turno criativo? Que barulho de pessoa usando é esse? Espera. Deixa eu fazer daqui. Sério. Isso aqui é muito familiar. Tive uma ideia. E aí, vai queimar? Vai queimar? É, não queimar. Nada. E aí, vai queimar? E aí, vai queimar? Não, vai queimar. Ai! Cercado de fogo Não aguento mais ter brinco Cercado de fogo Tomar um banho Fala sério Fala sério Quer saber? Tô nem aí Quero ver só o que esse bicho vai fazer Se eu ficar perto muito dele Tô com o isqueiro pelo menos Se eu virar ele vai conseguir andar Eu sempre vi Mas o que é? Ai O que? O que? Tô com o isqueiro pelo menos Hum Não esqueci Eu ativei um modo Não se lembra Era esse modo Não Se eu sair eu vou ter que sair Depois voltar desse mundo aqui doido Não é esse Ah Ah Essa aqui Essa aqui Pronto Deus do céu Um daqui Aqui Bom 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 Agora Eu vou jogar Pronto Eu acho que ele vai estar de volta Pronto né Como sempre Ele volta né O jogo E eu acho que ele entrou Não Ele já Tá entrado O jogo Sério Como é que ele mexeu sozinho Ele Queλαçam E ai que foi Boa 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 Oi, me dá o meu isqueiro? O que? Tu vai comer o que? O que? O que? Os cursos de novo, o sanduíche, ok? Tô cansada desse tipo comigo. Uhul! Tem um bolzinho cedo, ok? É sanduíche. É com a... O estágio. É? É o que? O fã do Pai, que eu perguntei a você? O estágio, meu céu. Com o sanduíche. Uhum. Cadê ele agora? Ele pode consultar o site do BRS. Essa aqui é pra... O primeiro tempo é posto aí, que tá embaixo aí, que tá só pode prender. O que? O que? O que? O que? você quer? eu quero queijo não tinha queijo mas ai estou dizendo acabou, tire de cima não sei o que tem aqui que desculpa tem um praquim, queijo e presunto isso para você mesmo te colocar aqui olha, bota as coisas ai estraga mas virou de pouquinho, pouquinho é 3 quartinhas de casa só Deus do céu o que é isso? cadê ele? cadê que ele está lá no fim? olha pra lá olha pra lá pra cima né ver o que ele acha que ele está sobe sobe ai 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 deu eu ia por fotógrafos calma está aqui em sela ai nossa O que ele vai fazer agora? Eu acho que é por causa disso que deu tudo errado Tá desativado E fogo espalha Desativado Na verdade ele vai espalhar mesmo Ah é assim né? É assim? Também é assim hein Lupi? É assim também Ou não Toma! Ai 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 Pode ser minha cama Ah melhor não Vou ficar aqui Estou escutando? Estou escutando barulho Tem alguém pegando terra hein? O que? O que que é isso? Socorro Socorro Olha aqui Vamos de onde é que eu estou? Não Socorro velho Socorro Estou escutando Vai Estou preso! Quer saber agora? Quer saber agora? Quer saber agora? Ai, ai, deu a noite! Pronto! E aí, cadê? Cadê aquele bicho ali? O que foi? Ok E aí, cadê?